Desculpa que eu nem falo de pobre, que pobre tem certas alergias a coisa boa Eu tenho alergia a camarão, ok? Mas tem alergia a camarão em aquele lugar? Eu tenho alergia a camarão, é uma merda Porque pobre tem alergia a coisa boa Você não vê pobre com alergia a moela? Você não vê pobre com alergia a asa de frango? Não, você não vê Pobre com alergia a camarão que é caro Você nunca come camarão na vida, eu tenho alergia Eu tenho alergia a camarão, isso é verdade, eu passei mal 4 vezes E estou insistindo E a gente só vai no camarão, eu vou fazer com os amigos Eu tenho os amigos meio ricos, aí quando a gente chama o camarão Eu falo, faça isso camarão, eu falo, faça E me agarro que isso não compra em casa, é caro pra caralho Aí eu fui pra casa do meu, há duas semanas atrás Aí eu fiz camarão namorando Aí ele vai falando, será bom vá comer camarão? Vai na casa dos outros Porque tu vai acabar com as festas Aí eu fiz camarão, eu fiz camarão na moranga Veio a bomba chegando com o camarão Aí ele falou, vamos comer camarão só Eu falei, camarão frio Aí ele falou, será bom vá acabar com as festas Eu falei, não, mas eu passei mal só com o camarão frito Aí ele sai na moranga, todo mundo está rindo E dá para o camarão só, porque é um cano de chupando Aí eu disse, o camarão vem comendo camarão E comecei a ficar torto, eu começo a inchar O oito a ser bichado, a boca vai caindo E a boca vai caindo E eu tô comendo, eu tô comendo E eu tô comendo camarão aqui Aí ele falou, vamos para a casa Não, vamos para a casa não Aí o dono da casa falou, será você da mesa? Não, 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 não Mas você acabou o capital, eu falei, não é quem queria, porra Não é quem queria Eu não posso ficar, eu amo Cadê eu ir para o hospital, acabou o café, eu ir para o hospital Agora também eu ir para o hospital Esse hospital sono, e daí o Microsoft começou a inchar De fora para dentro, mas você lembra uma foto Fechado, minha garganta, eu estava no hospital E eu fui morrendo, assim, sabe Parecia um pazinho, mandou um cocô E nós chegamos no hospital Não, não é camarão Aí eu segui, e dessa vez aconteceu um negócio específico, cara Porque eu comecei a inchar inteiro E meu saco enxovou O meu saco ficou desse tamanho Eu entrando no hospital Sacou, sacou, sacou Meu saco parecia um paiacu, meu saco, cara Enxovou, ficou roxo, sabe o saco roxo Os pneus ficou assim Parecia um saia de E sabe, vai vir o cu do bagulho, que é meu saco Aí eu ligo na digestão, falei Tá foda, deixa o saco Deixa eu tirar o saco do meu 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 saco Ficou incrível, meu saco Agora toda a vida que eu vou comer alguém Eu faço camarão só no saco É, meu irmão, é, meu irmão É, meu irmão, é, meu irmão O saco raspar, o saco do senhor raspar Depois de 20 anos do rato, sabe Bicho velho fora do cara Aí sim, aí eu dei valor O saco do meu saco